Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar Quando bem estou pensando, sinto vontade de voar Voar, voar, voar Por esse eu queria ir ao mar E saber as profundezas que ele tem Eu queria ir ao espaço pra saber que a altura vem Na terra até chegar aos altos céus Eu queria passear lá em Nair E passar os dias em Jerusalém Mas estes pensamentos podem ser em vão O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar Quando bem estou pensando, sinto vontade de voar Voar, voar, voar Voar, voar, voar Por esse eu queria ir ao mar E saber as profundezas que ele tem Eu queria ir ao espaço pra saber que a altura vem Da terra até chegar aos altos céus Eu queria passear lá em Nair E passar os dias em Jerusalém Mas estes pensamentos podem ser em vão Mas estes pensamentos podem ser em vão Muito lindo o seu olhar Muito lindo o seu olhar Quando bem estou pensando Sinto vontade de voar Voar, 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 voar E passar os dias em Jerusalém Como deve ser, muito lindo o seu olhar, quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Como deve ser, muito lindo o seu olhar, quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar.